Olá pessoal, o prato de hoje vai ser uma trollagem que eu vou fazer com a minha esposa. Coloquei aqui ó, kkkk minha baby comeu carne de ovelha pensando que era carne de boi. E é isso aí, hoje eu vou pegar ela. Aí está, lamb em português, traduzindo para português é ovelha. Então eu comprei esses três pedaços de carne de ovelha, tem aqui também algumas asinhas temperadas, sal e alho. E na oportunidade eu fiz aqui, peguei uns pães de sal. Dei um corte neles, né, como se fosse fatiar. Fiz um molho com alho, né, um molho de alho, suave, passei dentro deles, coloquei as frasqueiras para esquentar. Olha, isso aqui é uma salada, tá, é um vinagrete, só que sem vinagre. E adicionei maçã e abobrinha crua, abobrinha verde. Aí está o quintal do local onde nós moramos aqui. Aí tem televisão, aí está a minha esposa toda contente e tal. Ela nem sabe o que eu estou aprontando para ela. Já, já vocês vão ver aí. Aí aqui fora a gente tem televisão, tem a lareira, tem duas churrasqueiras desse lado de cá, onde estamos. E tem a área da piscina, que qualquer dia eu vou fazer um vídeo lá e vou mostrar para vocês. Também lá tem duas churrasqueiras. Então isso aqui é para todos os moradores aqui do prédio usufruir. Eu não vou colocar tempero nenhum, tá, vou colocar só sal, sal granulado. Aí está as três peças. Não tem muito o que limpar, porque esse tipo de carne já vem limpo, tá. Então churrasqueira quente, churrasqueira quente, braseiro nela. Ela vai ficar aí um tempo, na hora que tiver legal para comer, a gente vai começar, eu vou começar a dar uma beliscada e tal. Aí ela vem e come, aí dou um pedaço de pão com alho, olha que delícia. E assim eu vou enganando ela, vocês vão ver no decorrer do vídeo aí. Aí está, muito gostosa. Você que nunca comeu, experimenta comer um dia carne de ovelha, é uma delícia. E você que gosta, já sabe que é muito gostoso. Dá uma virada nas asinhas. E é isso aí. Está chamativo isso aqui, hein. Já já eu vou tirar um pedaço, já vou dar uma beliscada para chamar a atenção dela, olha. Vem ela aí. Agora eu vou dar um cortezinho e tal, falar que esse pedaço está melhor. Ó, comeu. Achou bom, está gostando. Perguntei se ficou gostoso, ela falou assim, tá gostoso. Aí pegou um pedacinho de pão, foi lá, pegou outro pedaço de carne. Por enquanto não vou falar nada. Daqui a pouco eu já revelo para ela. Pessoal, quero agradecer aqui a vocês que são inscritos no nosso canal. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio. Aí está ela preparando os pratos. Eu falei para ela, põe um pouquinho de salada para nós e tal. Ela está lá preparando. Quero agradecer muito a você que é inscrito, a você que está vendo esse vídeo. Se inscreva. Eu lhe peço que ajude esse canal a crescer. É importante que você acione o sininho para receber todas as informações do nosso vídeo, dos nossos vídeos, né? Tem um trem passando lá no fundo. Agora vai ser o momento que eu vou revelar para ela o que ela está comendo. Olha lá, olha. Você viu que ela colocou a carne na... Vou parar de falar porque eu vou revelar para ela, olha. Vou pegar alguma coisa. Olha, fico olhando. Peguei. Aí agora ela vem com uma desculpa que já estava desconfiada, mas depois que ela comeu a carne quase toda. Aí vem com essa desculpinha, né? Eu já sabia. Não sabia porque ela não come, pessoal. Ela não come de jeito nenhum carne de ovelha. Mas hoje, a partir de hoje, ela vai passar a comer, porque é uma carne saudável, carne saborosa. Aí eu vou pedir ela para ir na câmera e falar que foi enganada. Trolei. Trolei minha esposa. Comeu carne de ovelha achando que era carne de boi. Olha a declaração dela. Ela vai dar uma desculpa. Gente, ele me enganou. Eu não como ovelha. E eu comi. E ele falou que era carne de boi. Eu enganei ela. Me enganou. Em friaça. É desculpa. Eu falei com ele agora. Não, não quero. Isso tem mijoou meu estômago. Essa carne está muito forte. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Mais uma vez, por apoiar esse canal, pelo seu tempo. E nos vemos no próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um abraço, pessoal. Tchau.